Quando nós olhamos, eu mencionei a vinda de Jesus, que é a promessa que nós mais aguardamos. Quando nós olhamos o capítulo 1 de Atos, veja, abra em Atos, e veja que promessa magnífica nós temos aqui. Eu quero que os irmãos prestem atenção num detalhe, num detalhezinho dessa promessa em Atos 1. Atos 1, 10 e 11. Veja o que diz o texto, Atos 1, 10 e 11. Preste atenção nas palavras, nos detalhes das palavras. Versículos 10 e 11. É a ascensão de Jesus. Jesus subiu aos céus, e quando os homens, os discípulos estavam olhando ele subindo aos céus, dois anjos apareceram diante deles. E vejam o que é dito aqui. E estando eles, Atos 1, 10. Atos 1, 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Tudo indica que são dois anjos aqui. O texto não diz claramente, mas tudo indica que são dois anjos. E vejam o que eles dizem. Eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós, foi assunto ao céu, virá no coração de vocês. Está certa a minha tradução? Esse Jesus que foi assunto aos céus, virá espiritualmente, sempre que vocês estiverem reunidos. É isso que diz aqui? Não! Esse texto diz, Jesus que foi assunto aos céus, virá. E vejam a sequência. Do modo como o vistes subir. Existe um padrão. Assim como vocês viram ele subindo, da mesma forma ele descerá. Visivelmente, corporalmente, historicamente, concretamente, no tempo, no espaço, isso vai acontecer. É assim que nós cremos. São assim as promessas de Deus. Quando nós dizemos, o Senhor cumpre promessas grandiosas, queremos dizer com isso, que as suas palavras fazem sentido para nós. Elas não têm sentidos secundários. Elas não têm significados ocultos. Não são charadas, não são charadas. Elas têm significados reais. Nós podemos entendê-las literalmente, sabendo, o Senhor prometeu que voltará, e Ele voltará. O texto diz em Zacarias, que Ele colocará seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e o monte se partirá ao meio. E o que significa isso? É simples. Ele colocará os seus pés. E o que é o pé? São as extremidades lá embaixo das pernas. E isso é pé. Literalmente. Ele colocará seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Ali de fronte de Jerusalém. Ele colocará seus pés ali. E o texto diz que o monte se abrirá ao meio. E o que vai acontecer então? O monte se abrirá ao meio. Se partirá ao meio. Nós cremos que isso vai acontecer. Literalmente algo grandioso. Maravilhoso. E cremos que será assim. Agora, em janeiro, nós vamos para Jerusalém. Um grupo aqui da igreja. E nós já combinamos. Nós vamos chegar no Monte das Oliveiras. Todos nós. E já ensaiamos. Já ensaiamos. E nós vamos cantar juntos. Ó vem, ó vem, Emmanuel. Redime o povo de Israel. E vamos cantar. Em cima do Monte das Oliveiras. Torcendo para a nossa viagem de volta ser cancelada. Torcendo. Vamos cantar esse sino olhando para cima. Olhando para o céu. Ó vem, ó vem, Emmanuel. Redime o povo de Israel. Porque sabemos. Que ali onde estarão os nossos pés. Onde estará, estarão os pés do Senhor. E aquele monte se partirá ao meio. E os fugitivos de Jerusalém fugirão pelo vale dos montes. Nós cremos nisso. Porque as promessas de Deus são grandiosas. E Ele cumpre as suas promessas. Na forma como Ele as pronunciou. Que ali. É isso.